Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a doutora Manu e o meu objetivo com esse canal é falar da melhor forma possível, da forma mais esclarecida, nada de muita técnica, para que todos vocês, tutores de animais de estimação, entendam a nossa linguagem de uma forma mais fácil de se comunicar. Então, vamos lá! No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre preço e valor de castração, castração de cão, macho, fêmea, de felino, macho e feira. Vamos lá! Muita gente me pergunta sobre valor de castração, sobre preço e o que eu quero deixar aqui para vocês, pode ser que cause até um pouquinho de polêmica aí entre as pessoas, mas uma pergunta que eu quero deixar no ar para você. Você ama mesmo o seu animal de estimação? Você quer fazer o melhor por ele? Porque eu já cheguei a passar determinado valor de castração aqui na clínica e com certeza eu não tenho o preço mais barato da minha região e vale lembrar que isso varia varia de região para região em questão de valor, mas, por exemplo, uma castração aqui para um cachorro de porte pequeno, uma pessoa vai gastar em torno, talvez, de mil reais ou próximo disso, tá? Por quê? Por quê? O que envolve o nosso trabalho? O meu trabalho não é simplesmente você ligar e agendar um procedimento de castração. Quando a pessoa liga para questionar valor, eu sempre digo, olha, seu animal precisa primeiramente passar por uma consulta, por uma avaliação. A gente não chega no médico e fala, quero fazer tal cirurgia, quero agendar, não funciona dessa forma. Então, a gente trabalha com o máximo de segurança possível para fazer o melhor para o seu animal de estimação, tá? E a gente sempre tem que pensar nisso. Castração não é um procedimento simples, é um procedimento muito complexo, envolve uma questão aí de uma cirurgia muito arriscada. A gente sempre diz que a castração foi muito banalizada, mas é uma das cirurgias mais difíceis de se realizar. Não é simples. Retirar um baço, fazer uma cirurgia no estômago, uma cirurgia na bexiga é muito mais fácil do que uma castração de uma fêmea. Ali no útero se envolvem grandes vasos que, se não forem muito bem ligados, feitos com muito cuidado, pode levar a uma hemorragia gravíssima e seu animal morrer tanto durante o operatório, transoperatório, quanto durante o pós-operatório. Então, quando o cliente liga, eu sempre falo, tem que passar por consulta. Por quê? Porque na consulta eu vou avaliar alguma possível patologia que esse animal possa ter e impeça o procedimento cirúrgico. E, além disso, a gente vai solicitar os exames necessários para saber se esse animal está apto a passar pelo procedimento, tá? Então, normalmente, o que é solicitado? Um eletrocardiograma. Isso vai de caso para caso, tá? Mas os exames básicos vão depender do que a gente avaliar nesse animal na consulta. Então, normalmente, o que eu peço? Eu peço o eletro, tem animais que eu posso pedir o ecocardiograma também. E os exames de sangue, que normalmente incluem hemograma, função renal, algumas enzimas hepáticas e a glicemia. Esses exames são essenciais para submeter um animal ao procedimento cirúrgico. Como eu disse, castração não é um procedimento simples. É um procedimento complexo que envolve um risco muito maior do que outra cirurgia, tá? De hemorragia, principalmente. Então, são os exames que eu peço. Aí eu peço para trazer esse animal para a consulta. A gente vai avaliar e eu vou solicitar o que for necessário. Esses exames ou mais exames até, além desses, tá? Então, vai depender muito da consulta. Saindo o resultado, estando tudo ok, é feito o agendamento dessa cirurgia. E nessa cirurgia vai envolver o profissional que faz a castração, né? Sou eu e tenho outros veterinários parceiros que também, às vezes, muitas vezes fazem o procedimento. Outros tipos de cirurgia aqui também. A anestesista ou o anestesista que vem para monitorar o animal durante o procedimento cirúrgico, fazer a parte anestésica. E eu gosto de agendar essa cirurgia na parte da manhã, terminando o procedimento se animal é medicado, fica tomando suporte, soro, medicações, analgésicos, antibiótico, inflamatório, tudo que for necessário. Então, permanece o dia em observação, se tiver tudo ok, ele é liberado. Caso tenha algum problema, tanto que tenha ocorrido durante a cirurgia, como depois na recuperação, ele pode ser encaminhado para algum lugar 24 horas para permanecer em observação. Então, um procedimento de castração bem feito aí, que envolva tudo o que eu comentei para vocês, não se trata de caro. O que as pessoas precisam entender é isso, não é caro. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, com tanta festa, com churrasco de final de semana, com bebida. Por que não fazer o melhor para o nosso animal de estimação? A gente realmente ama ele. Eu entendo, vai vir alguém aqui no vídeo e vai poder falar, mas eu não tenho condições, eu conheço tal plano que não tem condições e tal. Eu entendo isso e é justamente por isso que existem as campanhas, que são muitas vezes gratuitas. E também tem profissionais que fazem um valor muito barato, tá? E eu sei de gente que cobra R$150,00 uma castração, enquanto eu cobro R$1.000,00, por exemplo. É uma diferença muito grande. Mas o que eu sempre levanto em consideração quando alguém comenta isso comigo, é o que está envolvido nesse procedimento de R$150,00. Você sabe? Com certeza não tem anestesia inalatória envolvida. Com certeza esse animal muitas vezes não está nem no soro. Não tem monitoramento de um profissional anestesista, um monitor cardíaco. Muitas vezes não foram nem feitos exames pré-operatórios. Muitas vezes esse material cirúrgico nem foi esterilizado ou usa um material, por exemplo, um fio de sutura que eu já vi acontecer, tá? Não estou falando que alguém usa no momento, mas eu já vi até na época de faculdade usar aqueles enforca-gatos para amarrar o coto, né? Do útero, da cachorra, isso pode dar problema futuramente. Fio de linha de pesca de sutura para sutuar a musculatura, pele. Então, são os absurdos aí que acontecem na medicina veterinária e todos os veterinários sabem disso. E já virou algum caso parecido, aliás. Então, um procedimento como qualquer coisa, como um carro, por exemplo, que custa, um procedimento que custa mil ou outro 150, com certeza tem alguma coisa diferente. Aí você pode chegar e falar para mim, ah, mas eu paguei 100 reais e deu certo. Beleza, pode ter dado certo, na maioria das vezes realmente dá certo. Mas a gente tem que ver o quanto importa a vida do nosso animal e o que a gente pode fazer de melhor por ele, tá? Então, eu acho que o médico veterinário deve, sim, se valorizar. Pessoas que não têm condições atualmente, está surgindo bastante faculdade que com certeza vai fazer aí um trabalho excelente, porque está ensinando os alunos, então não vai ser feito nas coxas de qualquer jeito. Também tem muito hospital público surgindo, inclusive vai sair aqui na minha região. E antigamente castração era um procedimento que a gente fazia vários por dias e quase todos os dias. Hoje em dia não mais, justamente por esse valor mais acessível que o pessoal está encontrando por aí, por conta das faculdades, que tem muitas, e por conta também dos hospitais públicos, tá? Então, a orientação que eu sempre digo é faça o melhor que você puder pelo seu animal. Se você realmente ama, pode ter certeza que seu veterinário não está pedindo exames à toa. É uma questão realmente de segurança, tá? Então, a gente pede exames por segurança, para saber se o seu animal está apto a passar pelo procedimento. E muitas vezes, com os exames todos bons, corre-se risco, sim, tá? Tem risco anestésico, o seu animal pode passar mal, mesmo tanto com todos os exames perfeitos. Pode vir a óbito? Pode! São riscos cirúrgicos. Não existe milagre, não existe 100% de certeza que algo vai dar certo. Tá? Quem já passou por cirurgia, foi bem orientado pelo seu veterinário, ou quem já passou por uma cirurgia humana, sabe exatamente como é que é, o tanto de papel que tem que assinar, sente de que pode acontecer alguma coisa. Anestesia, sempre anestesia. Cirurgia, sempre cirurgia. E cirurgia só termina realmente depois que tira os pontos. E olha lá ainda, porque tem as complicações anestésicas que podem acontecer, tem as complicações de transoperatório, que é durante a cirurgia, e realmente tem as complicações de pós-operatório também. A gente nunca sabe como que esse organismo vai reagir. Mais um motivo para se pedir exames, que é justamente por isso que a gente solicita os exames, para minimizar qualquer tipo de risco. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Na verdade, aqui não foi um vídeo justamente para falar de preço de castração. Foi mais um alerta realmente aí, para vocês ficarem cientes, procurarem sempre o melhor para o bichinho de estimação de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode deixar aí nos comentários. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!